Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Esses são os produtos da laminação que foram cortados, dobrados e estampados. Esses produtos podem ainda passar por outras etapas, como a usinagem, a reivitagem e a soldagem. Quer dizer, várias operações estão envolvidas na fabricação de um só produto. Produtos intermediários, como as chapas laminadas, são usados na fabricação de peças de automóveis, é aparelhos eletrônicos e mecânica em geral. Para que a chapa fique com o seu formato desejado, ela precisa passar por um processo de conformação mecânica que determina o seu formato final, a estampagem. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a estampagem, vai ver quais são as prensas usadas na estampagem e vai conhecer os tipos de estampagem. Os processos de fabricação estão ligados uns aos outros. Com as nossas teleaulas acontece a mesma coisa. Uma sempre depende da outra. Agora, para você não bobear, fique ligado que a de hoje está começando agora. Por favor, você sabe o que é estampagem? Eu acho que estampagem é coisa de tecido, não é? É um desenho colocado numa... É, em camiseta, que faz em roupa, em cartaz, alguma coisa assim. É, tem a ver com tecido, né? É isso aí, quando a gente fala em estampa, normalmente o que vem à cabeça é estampa de tecido. Mas atrás dessa palavra tem muito mais coisa. Estampagem. Processo industrial de imprimir formas, letras ou figuras sobre papel, plástico ou metal, servindo-se de molde ou matriz e obtendo-se cópias isoladas ou repetições sucessivas. Oi, Ananias. Oi, Caio. Olha só que interessante a estampa da minha camiseta. É interessante mesmo. Mas a estampagem que interessa para a gente é um pouco diferente dessa. É um processo de conformação mecânica geralmente realizada a frio. A chapa plana é submetida a transformações e ganha uma nova forma geométrica. Bom, isso daí deve ter a ver com alguma propriedade mecânica dos metais, né? É isso aí, Caio. As operações básicas de estampagem, como o corte, o dobramento e a estampagem profunda, são possíveis por causa da plasticidade dos metais. Oi, por favor. Você consegue alterar a forma dessa chapa aqui? Deixa eu tentar. É isso aí. Dá para alterar a forma dessa chapa aqui por causa da plasticidade do material. Mas você tem que saber que não são todos os materiais que têm plasticidade que podem passar pela operação da estampagem. Na estampagem são usadas chapas metálicas feitas com ligas de aço de baixo carbono, aços inoxidáveis, ligas de alumínio manganês, alumínio magnésio e latão 70-30, que têm um dos melhores índices de estampabilidade entre os metais. O latão 70-30 é uma liga com 70% de cobre e 30% de zinco. Os catálogos dos fabricantes das chapas são muito importantes para a gente conhecer a composição química do metal e suas propriedades mecânicas, como a dureza e a resistência à tração. Na estampagem, todos esses itens são muito importantes para a gente conhecer a qualidade da chapa. Outra informação importante que o catálogo do fabricante mostra para a gente são as especificações das dimensões das chapas, para que a gente utilize o material da maneira mais econômica possível. O ideal é ficar com a menor quantidade possível de sobras e retalhos que não serão aproveitados. Para isso, a gente tem que analisar bem a distribuição das peças. As operações de estampagem são realizadas por meio de prensas mecânicas ou hidráulicas. As prensas podem ou não serem dotadas de dispositivos automáticos de alimentação, de chapas, tiras cortadas ou bobinas. Mas será que a gente sabe que tipo de prensa usar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Acho que a escolha da prensa depende do formato, do tamanho e da quantidade de peças. As prensas mecânicas, como esta, são usadas nas operações de corte, dobramento ou estampagem rasa. Já as prensas hidráulicas são mais usadas na estampagem profunda. Além das prensas, são usados estampos, que são ferramentas para corte, para dobramento e para estampagem profunda. O punção, ou macho, é preso na parte superior, que executa movimentos de subida e descida. A matriz fica presa na parte inferior da prensa. Ó, eu já aprendi um monte de coisa sobre estampagens, mas não entendi nada dessa história de corte. Tá legal. Então vamos falar sobre corte de chapas. No corte de chapas, o punção de corte é forçado contra uma matriz, por causa da pressão exercida por uma prensa. Quando o punção desce, empurra o material para dentro da abertura da matriz. Agora eu vou te dar umas dicas muito importantes sobre o corte de chapas. E você, também quer ficar por dentro? A espessura da chapa que vai ser cortada deve ser igual ou menor do que o diâmetro do punção. O corte permite a produção de peças nos mais variados formatos, determinados pelos formatos do punção e da matriz. A folga entre o punção e a matriz tem que ser controlada, porque ela determina o aspecto final da peça. A folga está relacionada também com a espessura, a dureza e o tipo de material da chapa. Ó, eu só não entendi uma coisa. O corte é feito de uma vez só ou ele tem várias etapas? Bom, depende do tipo de corte que a gente vai executar. Vamos ver alguns tipos. Este aí é o corte simples. Ele é feito para a produção de uma peça de um formato qualquer a partir de uma chapa. Este é o puncionamento que produz furos de pequenas dimensões. Aqui a gente vê o entalhe que faz o corte no contorno de uma peça. Este é o corte parcial, um corte incompleto, já que uma parte da peça cortada fica presa à chapa. E por último, o recorte, que é o corte de excedentes de material de uma peça que já passou por um processo de estampagem. Mas um corte como este daqui, por exemplo, olha, por mais perfeito que seja, ele sempre apresenta uma superfície de aparência rasgada. É sim, é aí que entra a rebarbação. Olha, a rebarbação melhora o acabamento das paredes do corte. A rebarba removida corresponde a mais ou menos 10% da espessura do material. Já que a gente está falando em corte, deixa eu te dar uma dica. É possível cortar papel, borracha e outros materiais não metálicos, como punção de ângulo vivo. O material fica apoiado sobre uma base sólida de madeira ou outro material mole. O punção desce, comprimindo o material contra a base e fazendo o corte. Bom, Ananias, agora que a gente já aprendeu o corte, que tal se a gente aprendesse dobramento e curvamento? Vamos lá. No dobramento, uma peça que já foi recortada é conformada com o auxílio de estampos de dobramento. Veja que o punção e a matriz estão montados numa prensa. O material, em forma de chapa, barra, tubo ou vareta, pode ser colocado entre o punção e a matriz. Na operação de dobramento, o material sofre deformações além do seu limite elástico. No lado externo, há um esforço de tração. O metal se alonga e há uma redução de espessura. Já no lado interno, o esforço é de compressão. Agora, Caio, eu quero te mostrar o que é a linha neutra. A linha neutra é uma região interna do material que não sofre nenhum efeito dos esforços de tração e compressão, aos quais a chapa é submetida durante o dobramento. Por causa da elasticidade do material, sempre existe um pequeno retorno para um ângulo um pouco menor do que o inicial. A gente tem que tomar muito cuidado para outra coisa. É para a existência dos raios de curvatura. Porque cantos vivos e raios pequenos podem causar a ruptura durante o dobramento, dependendo, é claro, do tipo de material. Materiais dúcteis, como o alumínio, o cobre e o latão, necessitam de raios menores do que materiais mais resistentes, como o aço de médio e alto teores de carbono. Até atingir o formato final, o produto pode ser dobrado com o auxílio de apenas um estampo, numa ou em várias fases. Pode ser necessário também a utilização de mais de um estampo. Para conseguir todos os formatos que o dobramento é capaz de executar, as peças têm que passar por várias operações. Dá uma olhada aqui, ó. Essa peça aqui passou pelo dobramento simples e duplo. Essas outras passaram pelo enrolamento, que é um dobramento em anel, que pode ser aberto ou fechado. Essa aqui passou pelo nervuramento e essa aqui pelo corrugamento. Agora a gente vai conhecer a estampagem profunda. O pessoal desta fábrica de panela só trabalha com a estampagem profunda. Queria que você explicasse para a gente o que é a estampagem profunda. É um processo de conformação mecânica, em que chapas planas são conformadas no formato de um copo. A estampagem profunda é realizada a frio, que pode ser feita em uma ou em várias fases. Agora preste atenção, porque a gente vai ver que a estampagem profunda é feita com o auxílio de estampos, formados por um pulsão, uma matriz e por um sujeitador, presos a prensas mecânicas ou hidráulicas. Depois de cortada, a chapa é presa entre a matriz e o sujeitador, que mantém sobre ela uma pressão constante durante o embutimento, para que a superfície não fique enrugada. O pulsão é acionado, desce e força a chapa para baixo através da matriz. Também aqui é necessário um controle sobre a folga entre o pulsão e a matriz. Se a profundidade do embutimento for muito grande, serão necessárias várias operações sucessivas para se conseguir a estampagem. Isso se chama reestampagem. A reestampagem pode ser feita com o mesmo pulsão, ou com pulsões diferentes, se o perfil da peça tiver de ser alterado numa segunda ou terceira estampagem. Nunca é demais falar que a ferramenta deve ter uma superfície lisa e bem acabada para evitar o atrito, além, é claro, do uso do lubrificante. Outra coisa que a gente tem que ver são as características e os defeitos dos produtos estampados. Os produtos estampados apresentam defeitos característicos que estão ligados às várias etapas do processo de fabricação. Vamos ver agora alguns desses defeitos. Uma chapa com defeito pode apresentar pregas ou gretas transversais ao corpo da peça por causa de inclusões na chapa. Por isso é preciso usar chapas com controle de qualidade rigoroso. A chapa pode também apresentar furos alongados ou gretas por causa de corpos estranhos, como grãos de areia, por exemplo, que penetram na chapa no momento da estampagem. Para que isso não aconteça, é preciso limpar cuidadosamente os locais de armazenamento das chapas. Outro defeito comum na chapa é a diferença de espessura que causa formação de aba irregular. É, e no seu livro de estudos você vai encontrar um quadro que relaciona os defeitos dos produtos estampados com as suas respectivas etapas no processo. Depois você olha detalhadamente esses defeitos, porque agora nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a estampagem e viu que nem todos os materiais podem passar por essa conformação. Viu que na estampagem são usadas prensas mecânicas e prensas hidráulicas. E viu que nestas prensas trabalham estampos para corte, para dobramento e para estampagem profunda. E finalmente, conheceu alguns defeitos nos produtos estampados. Eu já aprendi um bocado sobre processos de fabricação. Mas só as dicas do Ananias não seriam suficientes, não. Sabe como eu reforço tudo o que ele me ensina? Estudando. E você, faça como eu. Dê uma boa revisada no seu livro de estudos e resolva os exercícios. Até a próxima teleaula. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau.